5 coisas que as pessoas odeiam na Toplane Primeiro, Delivery de TP Pra você que gosta do iFood, pra você que gosta do Rap Pra você que gosta do Motoboy batendo na sua porta com aquele lanchinho maravilhoso Você tem que conhecer o Delivery de TP no League of Legends Todo Toplane alguma vez já meteu o Motoboy louco e mandou o Delivery de TP na sua lane Com certeza Você tá lá no bot pouquinho dos inimigos suave Pipipipa, popopo, skillzinha pra lá, skillzinha pra cá, índice do game, coisa linda, maravilhosa E você vai tirar um pouco de vida do time inimigo, time inimigo vai tirar um pouco de vida do seu time no bot Aí o Toplane retardado realiza que ele pode conseguir matar os dois sozinho com você e seu suporte no base Então o que que ele faz? Ele manda o Motoboy louco, gasta o TP na puta que pariu do final da lane E do nada brota a porra do jacaré altado tentando dar dive em dois malucos no bot Mano, o cara não avisa, ele não vai avisar, ele não vai pingar, ele não vai falar no chat Ele vai só da porra do TP, provavelmente vai morrer porque a gente tá falando de solo kill e do lol E vai te culpar por não ter seguido O cara acha que você é o Xavier dos X-Men Ele acha que você vai adivinhar o que que ele vai fazer Que é tanto ser elemento surpresa, que ele surpreende o próprio time com as merda que ele faz Segundo, Toplane Ilha Se o cara tá na sua kill e na linha de Top e instalou com Nasus, Drinda, Iori Que esses bonecos que só serve pra puxar lane Você considera ele automaticamente o minho do Top Porque vai dar 40 minutos de jogo 40 minutos de jogo Você vai olhar pro Top e ele vai tá exatamente no mesmo lugar Que é capaz dele nem levar a torre O maluco não sai do Top A porra do cachorrão pode tá com 700 stacks 10 barra 0 no Top Full build Ele vai ignorar o resto do jogo Vai ficar só com o Top Mano, eu já perdi game que tinha 5 malucos destruindo o meu inibidor E o Nasus tava lá, suave no Top De TP up e farmando Ignorando o resto do mapa Levando o T1 Terceiro Top Ranged Você abre kill a fim de trocar socão no Top A fim de uma luta saudável, sabe? Porra, espadinha, machado, martelo Querem uma troca franca no Top Aí você vai lá, pica lá seu shin, seu jacarezão Louco pra ter um Top divertido Aí quando você chegar na linha, você se depara com uma Vayne Te esperando lá Ou pior, pode um timo Timo Top ranqueada Quem pica timo tem que tomar surra de cinta da mãe pra aprender O cara prefere enfiar a frontline dele e do time inteiro no cu Pelo único propósito de ter vantagem de range E o pior É que o cara ainda consegue perder lane Puxa da forma mais burra possível Porque ele tem vantagem de range Ele vai poder puxar Enfiar a wave dele toda na torre do inimigo Não guarda As brushes sem guarda O cara vai ser campado e vai entregar o jogo todo sozinho Quarto O tanque que não inicia Se você tá na porra do top E é um tanque A sua obrigação é startar a TF e pegar alguém fora de posição Uma das únicas coisas que você faz é tankar e iniciar a TF Mas tem uns cara que pica top tanque Faz resistência e fica esperando o jungle, o assassino dele iniciar Porra, você tá de canha azul esperando o maluco que tá de volibear De gargolite que a startar a TF E o cara não inicia Aí eu questiono você Por que que esse desprovido de neurônio vai jogar no top? Mano, se é pra pegar lane importante e não fazer porra nenhuma Pega a gata gorda e vai suporte Ao menos você não vai precisar nem mandar pra jogar o jogo Quinto, o top forçador Mano, esse é um dos piores tipos de top O cara pega campeão de punch Tipo Nasus ou Iorix Todo mundo sabe que a função deles é puxar lane Ok? Ok! Mas pra puxar lane você tem que ter um mínimo de noção de dinâmica de jogo E saber que se tem a porra de um coveiro na T2 do top em 10 minutos de jogo O time vai se reunir e tentar matar o cara Qualquer um que olhar pro top e ver o cara sozinho puxando demais vai fazer a mesma coisa Mas tem uma classe específica de arrombado Que simplesmente começa a forçar top se matando E não espera o time criar oportunidade pra poder responder Ele sai puxando igual um mongoloide com o argumento de que Ah, mas o time tem que aproveitar a vantagem Tem dois top Agora tem menos gente no resto do mapa Aí você vai ver Não tem nenhum objetivo pra fazer Não tem nada Todas as lanes da defensiva E mesmo se tivesse alto Não ia recompensar as 3, 4 mortes de graça que o cara resolveu dar Isso é burrice pura Não puxem igual retardados com essa ideia na cabeça De que você tá dando vantagem pro seu time Porque tem menos gente no resto do mapa Porque não é sempre que ela vai funcionar Sejam toplaners melhores Esse é o melhor manual que existe Só isso É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis